Olá meus amados, hoje é dia 31 de janeiro, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São João Bosco, presbítero, que nós possamos pedir a intercessão de São João Bosco por nós e que possamos, através do seu exemplo, buscar a nossa vida de santidade. Sejamos santos, que as palavras do Evangelho nos ajudem nesta caminhada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, os versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, De onde recebeu Ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dEle. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, depois que Jesus já estava fazendo milagres e curas e estava já com uma certa fama, né? Ele volta pra Nazaré, a cidade onde ele havia crescido, onde ele havia sido criado. Onde ele brincou ali na rua com os meninos, onde o pai dele tinha carpintaria. E ele também trabalhou com o pai, né? Fazendo móveis na carpintaria, ajudou seu pai José na cidade dele, né? Dos conterrâneos dele. Só que ali as pessoas não olhavam Jesus como um homem que era santo, né? Mas olhavam Jesus como aquele menino que morava ali, mas o filho de Maria. O filho de José, como aquela pessoa simples. Mas como é que ele está fazendo agora o milagre? Então as pessoas não deram crédito pra Jesus. Porque ele diz, um profeta só não é estimado na sua própria pátria. Por que isso? Porque as pessoas não conseguiam enxergar naquele menino o filho de Deus. Não conseguiam enxergar naquele homem o filho de Deus ali no meio de nós. Mas enxergavam apenas Jesus de Nazaré. Aquele rapaz que morava aí até esses dias, né? E Santo Agostinho falava isso, né? Eu tenho medo que Jesus passe por mim e eu não reconheço. Eu tenho medo de Jesus que passe. E eu não esteja ali, atento pra enxergar. Que nós não tenhamos esse tipo de comportamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se acostumando com a graça. A graça tá acontecendo ali diante de nós. O milagre tá acontecendo. Mas a gente tá tão assim com os olhos vendados, como foi o caso das pessoas de Nazaré, que a gente não percebe, que a gente deixa a graça passar. A gente não vê que ali é uma oportunidade da graça de Deus na nossa vida. Jesus poderia ter feito muitas curas em Nazaré. Expulsado demônios, feito milagres. Mas ele não fez. Porque as pessoas não tinham fé. As pessoas não enxergaram, através das aparências, a essência dele. Que não seja assim conosco. Hoje, muitas bênçãos e graças estão sendo derramadas na tua vida. Hoje, nesse dia, né? Muitos milagres acontecendo à sua volta. É preciso estar atento para enxergar as graças que Deus derrama em nós. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, agradeço a você que veio aqui rezar com gente esta palavra, este evangelho de hoje. E peço a você que deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar a que ele seja recomendado pelo YouTube. Peço que você compartilhe, porque aquele que compartilha tem os méritos daquele que evangeliza. Então você compartilhando, você vai levar a palavra de Deus para alguém. E eu peço que se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vem participar conosco deste projeto e de outros projetos de oração, de novena, o Terço Diário que temos aqui ao vivo, às 15 horas da Misericórdia e às 19 o Terço Mariano e faça parte conosco deste canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.